Bara 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 E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer o que? Bara 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 Bere 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 E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer Bara 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 Bire 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 B Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.